PES 2020 Eu tô ansioso, inclusive porque o meu modo favorito é o MyClub, já tá até sugerido pra conferir aqui, então eu vou conferir ao vivo junto com vocês, monte seu próprio clube e brigue pra conquistar o mundo. Novos itens estão esperando na caixa de entrada do MyClub. Entra agora e comece a montar o seu time contratando jogadores e técnicos. Eu gosto do MyClub porque lá na geração do Playstation 3, tem uma época que eu era meio fissurado no Ultimate Team do FIFA, o modo pacotinho, como eu chamava, que você abria os pacotes de cards e tal. E eu acompanhei com interesse quando a Konami começou a fazer a versão aqui do PES de você gerenciar seu time e aí ter as mecânicas de meio loteria, de qual o jogador que vai vir pro seu time. Eu sempre achei meio divertido isso. Já teve uma atualização, os jogadores estão em boa forma, tá o Gabigol, o Diego Alves, espero que não venha ninguém do Flamengo. Tá cheio de Flamenguista aqui na Real Flamengo, Corinthians, Palmeiras, porque tá tudo licenciado esse ano, os times da primeira divisão e da segunda divisão também, que é bem legal. Depois a gente pode fazer um vídeo olhando isso também, mas vamos ver a abertura do MyClub, bem-vindo. O MyClub dá você a plataforma pra montar o time em seus sonhos enquanto ele enfrenta rivais do mundo inteiro. Sim, tô ligado. Se tudo der certo, a gente joga até uma partidinha agora. Chegou a hora de estabelecer seu clube de fato, uma cidade natal. Cidade natal, uma conversa no continente aqui, beleza. No Brasil. Ah, tá, bom. Vamos... Tá certo, vamos botar aqui no Rio, nosso querido Rio de Janeiro. O clube semelhar de molde, a gente pode usar o emblema, o uniforme do time que quiser. Mas, já falei no outro vídeo do Pé, não é segredo, aqui é Botafogo, então... Nosso lindo Botafogo do Rio de Janeiro. Só que o nome do time, até pra honrar aqui o canal, vai ser aquele time. Se couber no... No campo aqui pra digitar, vamos ver se dá pra botar. Couber, aquele time. A abreviatura pode ser... Vou botar com duas redes, só com AC de aquele cara, couber, sim. Isso aí. Acho que ficou já customizado o suficiente aqui pro canal, escolhendo um técnico. E aí, quais opções que a gente tem? Acho que aqui são todos fictícios, né? Mas, sobre escolher a formação, todos têm o mesmo nível de habilidade de gerenciamento, adaptabilidade, tudo igual, mas a formação eu gosto de 4-3-3. Então, vamos com Aramburu, da Espanha. Assina seu contrato profissional com aquele time. E agora a gente precisa aumentar o clube, contratando um jogador talentoso por empréstimo. Tá, vamos ver quais são as opções que eles estão dando. Agüero, Hartford, Vanjic, Sérgio Ramos e Lewandowski, De Bruyne, Salah, Modric. Ah, tá. Ele vai, basicamente, reduzindo o nível. Vamos pegar algum de nível mais alto, né? Já que ele tá dando empréstimo mesmo, quem é que tá o mais forte aqui? Ele pode ser agüero mesmo, já fica bom com um atacante forte aqui. São 4 partidas só que a gente vai contar com ele. E aí o contrato não pode ser renovado e não pode ser usado em competição também. Então, só pra testar e já começar o MyClub com um jogadorzinho bom. O clube foi definido, vamos ver como é que está o time. Então, tá um monte de Zé Ninguém, Sorik, Goiôs, Rettich, Schipper, Meijer, Bordas, Dreissen. Então, um monte de anônimos aqui. Jogadores provavelmente nível prata, nível bola branca e tal. Vamos ver depois como é que tá funcionando isso? Clube registrado, estamos prontos pra jogar. A chave para o sucesso do MyClub é disputar partidas e competições pra ganhar GP e depois usá-lo pra atrair os melhores técnicos de jogadores pro seu clube. Estou sim interessado, vamos ver se a gente ganha algum brinde aqui ou começar a ganhar nossos primeiros pontos. Experimentar o mais básico dos jogos. Imagino que vai ter um tutorial, é bom pra gente ir conhecendo junto aqui. A agenciamento de time permite que o seu técnico escolha a escalação das partidas. Ah, ele quer que a gente clique aqui, não deixa nem levar pro lado, beleza. Vamos ver... Agora vamos dar uma olhada no entrosamento do time. Parece que tá bem parecido com o do ano passado, o MyClub, por enquanto. Todos os técnicos tenham suas próprias táticas pré-definidas e pra cada conjunto de táticas pré-definidas, instruções do time. Cada jogador também tem suas instruções do time preferida. Quanto melhor for a combinação entre a instrução do time, do técnico e do jogador, melhor será o entrosamento e maior será a força tática do time. À medida que os jogadores se acostumam com as instruções, mais adeptos das instruções do time técnico se tornam. E também tem um negocinho legal que é isso aí que você vai dando entrosamento pro time, quanto mais a galera joga junto. Ah, deixa eu ver que tem mais texto ali. Porque os jogadores em campo, nas posições, combinam com as instruções do técnico e do time. A área do campo no mapa, de calor, muda de verde pra vermelho. Ah, agora que tá ali o agueiro lá em cima, que tá mais vermelhinho, como deu pra ver. Quanto mais áreas vermelhas o mapa tiver, maior será o entrosamento. Speed de equipe indica o entrosamento geral do time, valor máximo é 99, já era 99 antes. Também é legal, a gente tá com um timinho bem fraco pra começar, não podia ser diferente. Vamos substituir os jogadores pra ver o efeito, ok. Vamos selecionar o nosso querido meio, o maior goleiro registrado, então a gente clica nele aqui, tá. A gente agora vai botar o Geisler. Cadê ele? Tá aqui. Tudo meio automatizado, legal. Agora é o nosso titular. A gente tem que criar, claro, o maior speed de equipe possível. Deixa a equipe bastante unida e entrosada. Fator importante pra montar um time eficiente. Beleza. Já ganhou um pontinho, é sempre bom, sempre recomendo também, é legal. Fazer esses tutoriais e funcionar os menus. Tem várias tarefas básicas e vai tudo dando crédito pra gente usar depois pra construir um time melhor. Já terminou os conceitos? Ah, já, né? Tipo, foi só esse tutorialzinho mesmo? Mas então lá, pra montar um grande time você vai precisar de novos talentos. Vamos ver o processo de adquirir um novo jogador. É aqui com os empresários, várias formas de conseguir novos jogadores. Vamos usar o empresário. Sim, por favor. O empresário especial facilita muito a aquisição de jogadores talentosos. Então, antes do tutorial, você vai poder usar um sem gastar as moedas MyClub, que são mais difíceis e condicionadas a microtransação e dinheiro real, né? Então, o empresário da lista existe pra confirmar. Isso aqui de presente pra gente, no tutorial, ó. A habilidade de contratar jogadores disponíveis pelo empresário depende do tipo de empresário. Antes de tentar contratar, aperte quadrado, vamos lá, pra saber mais sobre o empresário. Então, o perfil do empresário explica quais jogadores podem ser contratados, quais as chances de contratar cada um com base na realidade. Também há condições específicas pra contratar certos jogadores, o que é bom conferir primeiro. Quando tiver condições suficientes, peça círculo pra voltar. Beleza. Então, tá aqui, ó. Esse empresário que a gente começa tem 100% de chance de vir um jogador qualidade ouro. A qualidade mais alta é a bola negra ali na esquerda e o mais básico é aquela bola branca na direita. Então, tá aqui. Vamos ver a lista de álbuns que ele tem. Vamos mostrar os jogadores que podem vir, ó. Lucas Leiva, nem sei pronunciar aquele belga lá embaixo. Na Ingolã, beleza. Essa, acho que esse menu aqui tá bem diferente do ano passado também. Tem a força, as habilidades no gráficozinho ali também. Mostrando onde é que os jogadores ficam no campo, tá. O guerreiro, então, chave. Dá pra vir coisa boa nesse, nesse aqui. Mas, acho que é, mesmo no tutorial, é bem loteria. Vamos já usar o empresário, ver quem é que vai jogar naquele time. Ver quem é que chega aqui, né. Já vem 800 pontos de brinde também. E um jogador presente. Essa animação também tá parecida com a banca passada. Com a linha de ouro. E veio completo e desconhecido pra mim, por luta. Joga no Locomotivo, no Moscou. Na Rússia, há 33 anos. É um provocador. Não sei o que isso quer dizer, mas... Tá bom. Então, beleza. Bem-vindo àquele time. Mais um reforço pra nossa Celefogo. Mais 2 mil pontos ali. Ganhamos também um treino tático. Um item como prêmio por ter usado o empresário. No engençamento de time, você pode usá-lo como triângulo. Botar um jogador que pode ser a base do time. Não esquece de registrá-lo. Então, claro, vamos botar ele já entre os titulares. Ah, e ele também quer que a gente use um olheiro. Vamos lá, então... Esse menu também tá bem parecido. Acho que esse aqui é o que eles mais poderiam aprimorar. Porque usar o olheiro sempre me pareceu meio chato nesse MyClub. E não parece ter mudado as mecânicas aqui, não. Porque aí você pode usar até 3 olheiros diferentes. É a mesma coisa de sempre. Com o vídeo especial, a gente tem 3 olheiros à disposição. Então, já tem que usar esse aqui especial do tutorial. A gente vai ficar os jogadores disponíveis. Esse candidato vai variar dependendo de fatores. Como o tipo de olheiro e o nível. Poderia ter um dos jogadores da lista. Então, tá ali o selo. Stolz, Blom, Jeffrey, Maysfield. Só gente desconhecida e fraquíssima ali. Então, combinando vários tipos de olheiros, é possível restringir os jogadores. Claro, tudo bem. Vamos botar os outros 2 olheiros ali. Ver se... Acho que não vai melhorar muito o nível dos jogadores. Não vai mesmo. Eles vão dar um jogador bem xeixerento aqui pra gente começar. Agora faz a média do nível dos 3 olheiros que a gente botou. E aí só restou esse Sireling, nível 64. Vamos lá que isso aqui vai ali, ó. Valeu 800 pontos pra gente também. Transferência perfeita. 2 mil pontos. E chega mais um camarada pra aquele time. Bom que já deu uma boa verba inicial aqui pra gente começar a contratar depois com o pé direito. Já tá na lista de membros. Beleza, já já a gente dá uma gerenciada. Certo. Casa de leilões. Você pode obter um olheiro ao final de todas as partidas. Também é possível obter pela opção de leilão no menu de olheiros. Não é possível vender seu próprio olheiro no leilão. Tá. Nem o jogo quis que a gente olhasse isso aqui agora. Então tem o treino. Confeita que tem todas as informações necessárias pra contratar seu alvo. Quando tiver contratado o jogador, você pode usar um preparador pra melhorá-lo. O treino dos jogadores ajudará a aumentar a força geral do seu time. E que por sua vez, aumenta suas chances de vencer partidas. Essa testa aqui por enquanto. Competições de tempo limitado pra testar e ganhar prêmios especiais. Isso aqui eu não me lembro se tinha ano passado ou não. Acho que não. Categorias de partida no MyClub. Em novidade, você pode participar de diversos torneios. Você terá a chance de participar de competições de tempo limitado. Poderá ganhar diversos prêmios. Lembre-se de conferir os eventos futuros. Ele vai passar modo por modo. A partida por ranking. Competitivos um por um. A gente ganha reconhecimento conforme joga. MyClub cooperativo. Três usuários. Formou um time pra jogar partidas juntos. Você pode optar por separar automaticamente contra os usuários. Uma partida casual. Você não tá membro do clã pra jogar uma partida de clã. Esse é o melhor lugar pra curtir o futebol cooperativo. Eu nunca achei muito divertido esse co-op. Depois a gente experimenta aqui e vê se aqui tá melhor. E agora começou. Finalmente a nossa carreira no MyClub. O segredo pra vencer partidas é fortalecer o time. Usar vários testes de jogadores pra montar a melhor equipe que puder. Então acho que agora a gente já começa a ganhar liberdade. Pra mexer aqui depois desse nem tão breve tutorial. Tem bônus diário. Então vale a pena alugar todo dia. Bater o ponto que você vai ganhando moedas e prêmios e tudo mais. Vamos ver o que tem na nossa caixa de entrada. Deve ter uns brindes. Ó, tem. Tem Messi e Ronaldinho Gaúcho. Bom que de repente dá pra ver isso até com a camisa do Botafogo aqui. A gente pegou um presente. Já vai mais 400 pontinhos nisso. E é a hora que Ronaldinho Gaúcho se apresenta ao... Aquele time, o Botafogo. Imagem totalmente verídica. Quem não lembra desse grande momento da história do Botafogo. Quando assinou com... Por empréstimo com Ronaldinho Gaúcho e com Messi. Então chega aí Messi pra fortalecer o fogão. Olha aí a animaçãozinha bonita. Bom que o... O futebol virtual nos traz essas alegrias. Aparentemente o projeto dos Salles lá pro Botafogo já deu frutos. Já trouxe Messi, Ronaldinho Gaúcho. Saiu da aposentadoria pra jogar. E tem outros prêmios aqui, ó. 10 mil de dinheiro já. Sim que é bom. Vale de renovação. Que os jogadores conforme... Vão jogando tem que renovar contrato, né. Os que não são por empréstimo. Veio empresário especial. Bom que a gente... Já vai poder contratar mais jogadores, ó. Vamos aproveitar e vamos fazer as contratações todas aqui. Konami Partner Club. Jogadores de nível 1. Vamos ver o que é isso aqui. Chega logo na aba de empresário. Depois a gente vê as conquistas ali, ó. Cadê nossos novos empresários? Devem ser os especiais, né. A gente pode usar essa aqui, ó. Premium Agents. Tem 2.9% de chance de vir um dos melhores jogadores. 13% de vir de ouro. 83% de prata. Ó, pode vir Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Agüero, Soares. Tem uma galera que já tá aqui pro empréstimo. Vamos ver se agora eles vêm de vez. Seria legal pra... Pra ter sorte aqui nesse vídeo. Vamos lá, todo mundo na torcida. Vamos ver o quão forte vai sair o... Aquele título lá, o de cara. Vou cortar a animação não pra... O fim do tambor e... Opa! Foi uma bola... Bola preta, boa. Então saiu já na maior raridade possível. Não dá pra reconhecer ainda. Conhece aí. Mané... Mané... Tudo bem. Não conheço, mas joga no Liverpool. Então tá aí eu... Mostrando a minha ignorância de... De futebol. Mané... O novo Mané Garrincha aqui pro... Pro Botafogo. Não sei o que é. Mas tá bom. Tá bom que... Inclusive pipocou um troféu aqui na tela. Então já... Já tá mais forte ainda. Não tem nada pra reclamar. Porque tinha inclusive poucas chances de... De ter vindo isso e já deu certo, né? Agora tem o Konami Partner também. Mas o empresário... 100% de chance... De vir um jogador de bola negra. E agora tem 100% de chance de vir um desses. Nossa, aqui... Esse aqui é pra começar com... Muito bem mesmo. Que tem ali o Neuer no gol. Vidal. Thomas Miller. Qual é o pior aqui? Deixa eu descer. Então no mínimo vai vir um tão bom quanto esse. Vamos torcer pra não ser nenhum desses três ou quatro aqui, né? Dá pra vir um cara peso pesado de vez. Então... Não decepciona aí, Konami. Vambora. Já largamos bem no... Na primeira contratação. 100% de chance de vir um dos camarada fera ali. Quem é que vai vestir o manto sagrado agora aqui? Vai dar alguém do Bayern de Munique, pelo visto. Quem é que é? Não sei. Tem a Hernandes aí também? Francês? Também não sei o que é. De novo é o... Canal Leigo em futebol internacional. Mas... Enfim... Pior que era um dos baixos ali, né? O 85 zagueiro eu acho que era um dos mais fracos. Poderia ver se eu olhei certo da outra vez. Mas... Já vem uns brindes aqui. Tem mais um empresário pra gente. Black Ball. Pode ser usado duas vezes. E também... Nossa! Pior que eles deram uma facilitada boa aqui, ó. De novo... 100% de chance de vir um deles. Então vamos torcer pra vir um... Ah, tem uns aparentemente mais fracos aqui também, ó. Ah, não. Tem uma variedade bem maior de jogador aqui, ó. Douglas Costa. Ih... Então... Vamos descer mais. Qual é o mais fraco? Vernes. Então... 85. 85 é o nível mais fraco que pode vir aqui. A gente pode fazer duas contratações. Vamos lá. Fazer duas aqui uma vez. Deixa eu botar de pular aqui. João cancela 85. Bom, podemos pantar esse lado lateral direito. Não reclamo muito, não. A gente tem mais uma chance de vir um... Um completo peso pesado aqui. Então, vamos embora. Mais um Black Ball. Nossa última... Contratação gratuita pra fazer aqui. Vamos embora. É só um... É só um... É um... Coreano. Até com uma nota razoavelmente forte. Pega no Tottenham. Também não faço ideia de quem é, mas... Bem-vindo. Olha lá. Aquele time. Agora vamos ver como é que eles se encaixam no... No nosso elenco. Vamos ver qual é a força de time que a gente consegue fazer agora. Vou dar uma olhadinha aqui pra ver nas conquistas. Porque aqui também, ó. A gente vai ganhar um monte de moeda de ouro. Por receber um presente. Já vem 50. Vale muito a pena. Sempre dar uma olhadinha nisso. Ver quais são os desafios que tem pra fazer. E... Colher essas recompensas. Que aí dá pra usar com outros empresários e fortalecer. Mais ainda o time. Depois... Então, quando a gente jogar uma partida competitiva. Partida casual. Partida de clã. Quando a gente pegar um jogador por empréstimo. Tudo isso aqui vai virar 50 moedas de ouro. E a gente pode usar elas depois pra contratar um treinador. Pra usar mais empresários. Então... Sempre recomendo pra todo mundo que tá começando no MyClub. Começar por aqui mesmo. E é o que eu vou fazer, inclusive, depois do vídeo também. Peneirar as atividades. Uma por uma. Contratar treinador melhor. Que vale a pena. Agora eu só quero dar uma olhadinha. Gerenciamento do time aqui. Vamos integrar a galera nova. Deixa eu ver se tem um atalho. Menu do time. Tá bem parecido com o ano passado mesmo isso aqui. Então a gente pode escolher automaticamente por força. Ó. Já vai saltar. A força do time era 1, 3, 7, 6. Vai ir pra 22, 70. Mas vai perder o entrosamento. Tudo bem. Entrosamento dá pra usar itens. Dá pra... Dá pra jogar junto, ó. Tá aí agora Ronaldinho. Gaúcho. Agüero. Messi. Mané. Então tem jogadores nossos. Tem jogadores por empréstimo. Tudo misturado aqui. Mas já deu uma... Uma fortalecida boa no time. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então vamos passear. Ver como a gente... Já passou aqui no menu inicial. Tem partidas ranqueadas. Amistosos. No exército aqui é só pra... Configurar o uniforme. Mudar as informações do time. Se você quiser. Não estiver satisfeito com o time que você montou. Não comecei a jogar ainda. Tô ansioso pra isso. Mas aqui fica um... O seu recorde, né? Como é que você jogou com... Contra outros jogadores. Olheiro. Vamos ver. A gente ganhou algum. Se não a gente faz uma contratação aqui de saideira também. Vamos ver. Porque eu acho que nos nossos brindes veio algum olheiro. Não vem? Não. Não vem. Achei que tinha vindo aqui. Então não vai ter a contratação de saideira, não. Porque a gente vai ter que gastar depois tanto as moedas... As azuis a gente vai ganhando por... Por jogar... Negociar jogador e tal. As moedas amarelas que são de micro transação. Que são mais difíceis. Que são condicionadas a dinheiro real. Por isso mesmo que eu falei de... De cumprir as missões todas. Que é o que eu vou fazer depois. Então eu vou deixar esse vídeo por aqui. Que foi mais pra gente passear e ver como estão os recursos. Esse modo aqui foi engraçado porque ele tá bem parecido com o do ano passado. E eu fui ansioso gravar. Porque a Master League tá toda diferente. E eu dei uma olhadinha antes. E eu achei que o MyClub estaria também. Então o MyClub realmente muito parecido com o do PES 2019. Enquanto o Master League, o menu principal aqui tá tudo diferente. Calhou que eu gravei o vídeo inicial do PES com o modo que tá mais parecido. Mas já acontece. Foi bom pra gente ter a reação e conhecer tudo juntos. Não tinha como saber. Eu gosto desse elemento de surpresa. Mas depois a gente faz mais vídeos de PES aqui no canal. Espero até o feedback de vocês. Me digam qual modo vocês mais querem ver. Entre Master League, Rumo ao Estrelato. Tá tudo com o menu renovado aqui. Então conta com o comentário de vocês. Conta com o joinha. Se vocês quiserem ver alguma partida também. É só registrar aí. Agradeço a audiência de vocês. Vendo esses primeiros passos do MyClub. E é isso aí. Brigadão galera. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. O pessoal walked inize E aí Eu acho que isso conseguiu ver.